O negócio é o seguinte, mais um vlog na cena, dia de Bahia e Botafogo, Copa do Brasil, jogo importante e decisivo E aí papai, como é que está? Hoje é... Brocança hoje? Hoje é 2 a 0, para descarar, gol de Cauli, para descarar, para tirar aquele... E um de lute, para tirar a Nhaka também? Pô, você pagar R$60.000,00 para o cara perder aquele gol, mas roubado Bom jogo, bom jogo Neto, Neto Ô, Fulha Espera aí, pô, está me sacanhando Conta aí o jogo hoje, Fulha Não, vou ser Zica E aí papai, expectativa boa Ninguém me fala pra cá, vamos lá, expectativa Uma expectativa muito boa Vambora Boa Pra cá não, né? Gostei Está animado A expectativa hoje é a melhor possível, a gente está jogando em casa, a torcida cheia O jogo lá foi bom, é só a gente fazer nosso dever de casa e garantir a classificação das quartas da Copa do Brasil Boa, boa, e aí Juninho? Rapaz, a emoção é que hoje eu acho... não, eu estou sentindo que o Lúcio vai meter gol Amém Amém Mas nunca Nunca desacredite no Bahia, sempre acredite no Bahia Bora, a classificação da Copa já é nossa Goiabinha E aí meu Sinegra Hoje vai ter participação de Everaldo Não sei onde, não sei quando Guarde minhas palavras Boa Vem cá, mostra seu ingresso aí Espera aí, espera aí Coisas importantes a gente guarda com importância Boa, quem fortaleceu? Diga quem fortaleceu Você conhece a Betano Você conhece a Betano? Boa, zero Tá bom Ah, foi, valeu Vambora, rapaziada Vambora 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 O que é o povo? 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 O? 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 O?